O que você diria de um hipermercado com produtos do dia a dia sempre em promoção? Ah, é o ideal! Pra mim é o ideal! E de um hipermercado perto da sua casa e com grande variedade de produtos sofisticados? Esse sim, é o ideal! Se existe, é o ideal! Shampoo Dove, 5 e 19. Condicionador Dove, 6 e 19. Leite em pó molico, 6 e 15. Hiper Ideal, seu dia a dia mais especial.